Ah, coisa boa é ser perna de pau, não sofrer marcação homem a homem, não ser esmagado numa comemoração, não colocar em risco as próximas gerações, quando entra no jogo vai direto pro gol, mas sai rapidinho, não precisa correr, não precisa suar, e o melhor semana, sempre chega antes de todo mundo no bar, como é bom ser perna de pau, futebol com os amigos, é como o verão, de um jeito ou de outro é 100%, beba com moderação.